Eu sei que vocês estão apelando muito, eu vou apelar para o Misnaipo também, viu? Beleza. Eu já tenho até um plano B, né? Pô, será que dá para sacar molotov nessa... nessa piscina? Tem de nada. Será que dá para sacar molotov nessa piscina? Nada. Que que é isso? Que que é isso, molotov? É, 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 é. Não entendi, tacar fogo na piscina? É. Vou tentar, peraí, não me mata. Tem como, Vitor? O teste de Luciano, fogo na piscina. Fogo no parquinho. Mas se você estiver dentro da piscina e tacar fogo, funciona? Se o Luciano me deixar... Se o Luciano me deixar testar... Se o Luciano me deixar testar, né? Não, mas não tá. Mas no BR não tem molotov? Não. Tem sim. Tem sim, Luciano. Eu nunca vi molotov no BR. Tipo quando você fala, vai chegar sem quatro no BR. Nunca vi. Nunca vi mira no BR. Eu já peguei. Mas eu já peguei o já, pô. Também já, mas eu não cojei. Meu Deus. Caraca, mano. Quando eu vou matar alguém, tá lá o pilantra safado pra me matar, mano. Entrou na minha mira, vai tomar uma xadada. Sobreviveu sangue dentro? Ah, não! Mano, vou apelar. Pela não. Pela não, poxa. Eu só vi o filho. Botar os dois aí fica complicado, né? Competir assim. Oh, mas aí fica complicado competir assim, mano. Eu deitadinho lá esperando o Gustavo. Que mal pilantra, sacana. É bom que dá pra marcar. Eu não, porque o Vitor vai me pegar pelas... Ai, ai! Esse cara é pilantra, mano. O portal tá chegando, hein? Congelei todo mundo que tava próximo. Quem matei? Quem eu matei? Eu. Ah, não! Mano! Não vou apelar com a minha sniper. Cês tão ferrados. Beleza. Mano! Ele tá aí, ó. Tá subindo, Guilherme. Tá subindo. Sabia que era pra eu não ter aumentado o tempo. Eu sabia. Onde ele tá? Aqui comigo ele não tá. Só sei passar pela colmeia. Não, bota a cara aí, Luciana. A janelinha. Mano! O que foi que foi que foi? O retardado usando a bosta do portal. Olha o azulzinho. Tá procurando, sabe? Tô tentando matar essas bostas aqui. É só bumbum, bumbum, bumbum. Mano, e esse aviãozinho circulando aí? Na moral! E essa merda aí, tio? Se sair fora de uma casa, tu morre. Eu já... Ele morreu. Mano! Que chatice do caraca! Meu Deus! Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Mano! Vai, sobe, Gustavo. Sobe aqui pra ficar de sniper, então. Tu quer ficar de sniper, né? Vem cá, ficar de sniper. Tu não queria tanto? Eu vou ir pra eu. Tá de parabéns, vocês. Primeira vez que vocês vão me vencer na vida. Vocês não tão alegres, não? Tô, eu tô soltando fogo. Primeira vez que vocês vão me vencer na vida, pô. Fiquem alegres. Ei! Ô, gente! Cadê, Vitor? Ô, Vitor, primeira vez que você vai me vencer na nossa vida, pô. Ô, Luciano, já... Você tá alegre? O Luciano já venceu você. Você não tá contente? Filha da mãe. Ah, não! Eu quero, mano! Eu vou caçar o Luciano no inferno, mano. Meu Deus, velho. Quando o Luciano morrer, quando o Luciano morreu, o Gustavo vai estar lá. Quando o Luciano morreu, o Gustavo vai estar lá. Cai fora, bom de vagabundo. Não! Gado! Tá lagado! Tá lagado! Eu dei mil tiros. Eu dei muito, muito tiro no Vitor. Não faltou. Mas eu dei tanto tiro no Vitor. Tanto tiro. Eu tava sendo gostado. De machado. Pum! Vitor, é chatice em obra. Vitor tá na escala e eu tô no outro. Vai, entra aí. Eu buguei! Eu buguei! Meu Deus! Gente, eu não tô no espalho, tá? Deixar claro. Eu não tô no espalho, tá bugado. Ah, não! Eu tô travado, meu Deus! Tô travado! Destrava? Impossível! Tá parado mesmo, galera? Não sai? Onde você tá? Tô! Às vezes eu dou um empurrão. No espalho. Eita porra! Sai! Tá acabando! Eu odeio o Vitor com todos os meus olhos. E quem tá vivo? Quem tá vivo? Quem tá vivo? Tá vivo! Mano! Mas quem... Deixa eu ver no Free Fire. Mano, no Free Fire o Vitor pode de 7 a 0, mano. No Free Fire o Vitor é um lixo em pessoa no Free Fire. É boa da Alemanha. Eu me matei e matei ele. Sabe, meu Deus, eu tenho que todas as coisas da gota. Ai, ai, Vitor. Eu quero te matar tanto, mas tanto, mas tanto. Um dia ele vai na minha casa, não. Ele vai para... Bora, X1 no Pog, agora? Vitor! Vitor, eu quero o X1 de eu e você. Só eu e você. O Luciano vai te... O Luciano vai te ver e eu me ver. Tem como eu botar você pra ver, Luciano? Não sei não. O que? O Luciano vai te ajudar. Acho que não. Deixa eu ver, eu vou tentar. Cadê ele agora? Já saí faz tempo, tô bugado Tô bugado Sai aí vocês também, eu já saí já Calma aí, deixa eu... Deixa eu ver se tem como botar o Luciano pra ver Vou botar o meu celular pra carregar Ah não! Você vai x1 e pronto, acabou Não, não vai, não vai ficar pra depois, nem a pau Ah, eu botei o mesmo pra assistir Ô Luciano, Victor, sai aí Não, só o Luciano, sai